Vamos saber agora do Vila Nova, a preparação do Vila para o Clássico de Sábado contra o Goiás. Nas quatro últimas rodadas, o Vila Nova ganhou do CRB com tranquilidade, mas perdeu para o América em Minas, empatou com o Brasil de Pelotas e por último a derrota para o Ceará. Nesses jogos, o time não teve poder de reação. O que será que está acontecendo? Eu acho que falta só um pouquinho mais de calma, de tranquilidade para poder arrematar em gols. Eu acho que ainda estamos pecando um pouco nisso também. No próximo sábado, tem o Clássico na Serra Dourada. Giovani revela se é um jogo normal, valendo três pontos ou de característica diferente. Eu acho que todo jogo tem que ter um nível alto de concentração. É diferente sim, não tem como negar isso. É clássico. E é um jogo que as duas equipes precisam vencer. Nós, para podermos manter o nosso sonho, que é o acesso à Serra, temos que vencer esse jogo. E vencendo um clássico, seria bom para nos dar uma moral a mais, dar uma levantada no clima. Depois do Goiás e nas próximas rodadas, o Vila ainda terá confrontos direto contra Paraná, Inter e Oeste. Ou seja, é pressão até o final. Estamos vivendo todo jogo, né, pressão. Todo jogo tem pressão. O jogo de ontem foi pressão, o jogo do Brasil de Pelotas foi pressão. Quando o CRB foi pressão. Mas temos que saber encarar isso da melhor maneira possível. Muito, muito está se falando já que já acabou e não sei o que, mas nós estamos tranquilos, sabendo da nossa capacidade. Eu acho que não tem que ter desconfiança nesse momento. O torcedor, mais do que nunca, tem que nos apoiar nesse momento, né, que é um momento importante para o clube. É isso aí.